Xipalapala Info, edição 2 de julho Esther João, de 18 anos, residente em Dondo, província de Sofala, ficou grávida na adolescência. Por conta do estigma de colegas, parou de ir à escola de dia. Ainda grávida, Esther continuou a ir à escola de noite, mas teve de parar assim que sua filha nasceu. A jovem tinha medo de voltar à escola, até acompanhar o programa Asas e ficar a saber que meninas grávidas podem ir à escola. Hoje, Esther frequenta a 11ª classe e tem muitos sonhos para o futuro. O município de Maputo enfrenta dificuldades na recolha de lixo nos bairros de Xamancolo, Machaquene e Munhona por conta de uma dívida da idealidade com as empresas que removem lixo. Segundo o Jornal do País, há locais em que o lixo não é removido há um mês. O município assume o problema e diz que o não pagamento da dívida se deve, em parte, à insustentabilidade da atual taxa de lixo praticada. Moradores do bairro Abel Jafar, em Marraquene, província de Maputo, em entrevista ao Jornal Notícias, queixam-se de problemas de via de acesso e falta de transportes, principalmente na época chuvosa. Este sofrimento é antigo e condiciona a vida dos moradores daquele ponto do país, que se deslocam à cidade de Maputo. Sabia que fazer planeamento familiar ajuda a família a cuidar melhor das suas crianças? Em Moçambique, somente uma em cada três mulheres usa algum método de planeamento familiar. Fazer planeamento familiar não só ajuda a prevenir uma gravidez não desejada, mas também dá à família o poder de decidir quando e quantos filhos querem ter. A criança cresce amada e tem apoio da família. Fale com seu parceiro e inicie com o planeamento familiar.